O uso de meios alternativos para a solução de conflitos judiciais, como os mutirões de conciliação, foi defendido nesta sexta-feira pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ele participou no Rio de Janeiro de um encontro com empresários para debater o assunto. O ministro também falou sobre o planejamento de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O evento foi organizado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que auxilia na resolução de conflitos entre empresas e pessoas, sem que seja preciso utilizar o sistema judiciário. No encontro, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, assinou um documento em que se compromete a incentivar os meios alternativos de solução de controvérsias, como mutirões de conciliação e câmaras de arbitragem. Podem contar comigo, com o Ministério da Justiça, a estrutura do Ministério, para fazer exatamente isso. Pegar, ouvindo aqueles que trabalham nisso, conhecem isso, a gente monta uma regulamentação, analisa onde podem. Podemos conhecer determinadas capitais, cidades que atuem mais. E isso cria também um mecanismo de participação, criar algo participativo dos atores da área jurídica. Depois da reunião, Alexandre de Moraes almoçou com empresários e aproveitou para falar sobre o planejamento de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Durante o evento, o ministro da Justiça comentou a notícia de que equipes de inteligência que atuam nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro teriam confirmado a existência de um perfil na internet em português que estaria trocando informações sobre o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro afirmou que a segurança para o evento está garantida e citou a integração entre órgãos de inteligência brasileiros e estrangeiros. Nessa questão do terrorismo que envolve tanto soberania nacional quanto segurança pública, todas as agências juntas no CICC, com troca de informações constantes. Então não há nenhum risco, não há nada que as pessoas precisam se preocupar. O ministro afirmou ainda que agentes de inteligência de mais de 80 países participam da operação de inteligência para os Jogos e que o efetivo nacional da segurança pública para o mega evento será definido na semana que vem.